Eu sei Foi o amor que fez você me amar Eu sei Que esse amor vai fazer você voltar Espero Que a saudade vá bater no coração E quando Ela bater Vai sentir que estou te amando E agora Estou sozinho reclamando sua ausência Na esperança dos bons ventos te sofrer Lembrar de mim e saber que ainda existo E agora Estou sozinho reclamando sua ausência Na esperança dos bons ventos te tocar Lembrar de mim e saber que ainda existo Eu sei Foi o amor que fez você me amar W.A. Play Produções E eu sei Que esse amor vai fazer você voltar Espero Que a saudade vá bater no coração E quando Ela bater Vai saber que estou te amando E agora Estou sozinho reclamando sua ausência Na esperança dos bons ventos te sofrer Na esperança dos bons ventos te sofrer Na esperança dos bons ventos te sofrer Lembrar de mim e saber que ainda existo E agora E agora Estou sozinho reclamando sua ausência E agora Na esperança dos bons ventos te tocar E agora Lembrar de mim e saber que ainda existo Tempo no derrubar IGH Segurado Nim ar Mirar Fim Sou ividades Descada A Fim Respira N L Se A Abre o Abre Produções Não, não me diga jamais Tente voltar atrás Te peço humildemente Não, não diga que é o fim Deus fez você pra mim E eu vou te amar pra sempre Me diga O que aconteceu Por que que você quer me deixar assim? Me diga Quem foi o ladrão Que te roubou de mim? Não me diga Me diga jamais Tente voltar atrás Te peço humildemente Não, não diga que é o fim Deus fez você pra mim Eu vou te amar pra sempre Me diga O que aconteceu Por que que você quer me deixar assim? Me diga Quem foi o ladrão Que te roubou de mim? Me diga Me diga O que aconteceu O que que você quer me deixar assim? Me diga Quem foi o ladrão Quem foi o ladrão Quem foi o ladrão Que te roubou de mim? Me diga Me diga O que aconteceu O que que você quer me deixar assim? Me diga Me diga Quem foi o ladrão Que te roubou de mim? Me diga Me diga W.A. Play Produções Existem momentos na vida Que lembramos até morrer Passados tão tristes no amor Que ninguém consegue esquecer Arreca uma triste lembrança Do bem que jurou me amar Está presa em meu pensamento O tempo não vai apagar Fui ser esteiro das noites Cantei vendo alvorecer Olhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Os ser esteiro das noites Cantei vendo alvorecer Olhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Enquanto eu cantava o amor Em mim uma paixão nascia Vende a penumbra, o rosto Na janela pra mim sorria Um beijo uniu nossas vidas Mas sepultou sonhos meus Meses depois Meses depois Meses depois uma carta Fui ser esteiro das noites Cantei vendo alvorecer Olhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer W.A. Play Produções Os cabelos estão pisazos O sereno das madrugadas Meu violão velho no campo Já não faço mais serenata Abraço o calor do sol Choro quando vejo a lua Parceira das canções lindas Que cantei na sua rua Fui celesteiro das noites Contei o vento ao amorecer Olhado com os pingos da chuva Flores pra lhe oferecer Fui celesteiro das noites Contei o vento ao amorecer Olhado com os pingos da chuva Flores pra lhe oferecer Fui celesteiro das noites Fui celesteiro das noites Escolhi uma linda madrugada Pra cantar pra minha amada A última tensão de amor Escolhi uma rosa amarela Pra deixar a sua janela Última ventrança E você O meu ódio se completa Não quero mais ser poeta Não canto mais pra você É difícil de explicar Mas você tem que entender Nesta madrugada Eu vou cantando O último refrão Dos sonhos meus Nesta serenata Eu vou deixando Eu vou deixando Um adeus 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 Nesta serenata Nesta serenata Eu vou deixando Um adeus 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 Música 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.